E um grande beijinho para a doutora Rosa por este maravilhoso trabalho, estas maravilhosas lembranças que encheram o nosso coração. Um beijinho muito grande para si, doutora Rosa, e muito obrigada. Muito obrigada. O nosso agradecimento também, porque eu sei que ela quando se empenha, ela vai aos pormenores, quando nós conhecemos, ou quando eu conheço melhor as pessoas, vou-lhe dando algumas dicas, o pormenor do Sporting, por exemplo, em ambos... Pois, mas nós somos do Sporting. Em ambos... Apesar de vir de vermelho. Eu também não. Aliás, sou o único aqui. Três Sportingistas. Mas nós tratámos-lo bem, está bem? Sim, sim. João, pronto, não se assuste. Sou habituado. Pronto. Sou filho de um Sportingista também. Ah, pronto. Mas estava a dizer, a doutora Rosa é uma enorme artista, faz isto por hobby, ela é funcionária da biblioteca da Escola Superior de Educação de Viseu, perdão, do Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia. Andei lá e ainda já não me lembrava. E faz este tipo de obras e faz outro tipo de obras muito, muito boas. Aliás, a Anitta já viu as lembranças que nós vamos dar aos músicos, ainda não divulgou porque uma delas é a própria filha que vai receber. Mas é qualquer coisa de maravilhoso. Eu depois, claro, obviamente irei publicar no Facebook. Além disso, veio mais uma peça do Barro Negro de Molelos, da outra vez trouxe-vos a oferta da Câmara Municipal de Tondela, a quem agradeço também. Da outra vez veio a Cantarinha de Segredo. Sim, sim, sim. Penso que a Cristina já sabe o segredo. Sei, sei. Mas também não é para divulgar. Hoje veio uma miniatura, mas também muito bem trabalhada e do barro típico de Molelos. Do barro negro típico de Molelos. Muito bonito. Vêm umas natinhas, as melhores natas do Conselho de Tondela, do Sr. Nelson Rodrigues, da Rosa Icaro, que é primo da Anitta, também de Molelos, curiosamente. É porque posso mostrar-lhe lá para casa. Claro, então. Mas lá em casa nunca vão ter nem o cheiro nem o sabor delas. Pronto. Bem, tem a sua e a Tondela. Eu sei que nós não nos podemos deslocar muito daqui, não é? Mas deixem-me só. Perdão. Perdão. É só. Pronto. Não podemos deixar. Pronto. Não podemos deixar de mostrar. Aqui os presentes. O nosso agradecimento, não é? Um bem-haja à Câmara Municipal de Tondela. É isso. Não é, João? Muito obrigado também. Um beijinho para todos vocês. Eu faço sempre assim, mando um beijinho. E também um muito obrigado ao Sr. Nelson Rodrigues, da Rosa Icaro. Ao Sr. Nelson, primo da Anitta. Nós vamos, 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 vamos degustar aqui estas natinhas, como o João diz. As natas. Sim, tenho a certeza que vão gostar. São mesmo as melhores que se fazem no Conselho de Tondela. Sem menos preso pelas outras pastelarias e confetarias. Muito obrigado e um beijinho também para vocês. Muito obrigado. Além disso, veio uma garrafa com o Néctar do Dão, com um rótulo alusivo ao lançamento do próximo livro, que é uma recordação. Ah, e também temos que mostrar. Uma grande coisa. Muito bem. Ok. Então. Está à ponta. Ui, deixa-me lá eu pôr ali. Eles agora estão aqui a fumar. Está ali a Anitta. E aqui está a Irane. Exatamente. Divagações tomo dois. Então, mas, e agora vamos lá saber uma coisa. Quem é a Anitta? Que a gente ainda não sabe quem é a Anitta. Fondo de inspiração. Mas o que é que a Anitta faz? Ela não quer falar. Fala, fala. Eu vou falar com a Anitta. Liga a Anitta. Não, espera aí. Não, espera aí. Anitta, minha querida. Anitta é muito envergonhada. Então. Sério. Como é que você está? Estou bem. Pronto. Então vamos lá falar aqui um bocadinho. Anitta, quem é a Anitta? Então, porque eu há pouco apresentei a Anitta também como uma fonte de inspiração aqui para o João, não é? Por causa da sua escrita e como nós já tivemos a possibilidade de ver a Anitta, anda aí nas fotografias, não é? Pois. Assim um bocadinho contra a vontade, que eu sempre disse que não queria, mas depois pronto. Lá aceitei. Quem é a Anitta? Pronto, sou mãe de quatro filhos. Boa. Já passei por algumas situações de vida assim um bocadinho complicadas e os textos acabaram por me ajudar também do João, porque foram momentos que não foram nada fáceis e às vezes ao ler acabou por me ajudar a ultrapassar e essas dificuldades e essas desavenças que a vida às vezes nos dá e nos prega. E depois pronto, o João também derivado àquilo que eu lhe ia contando, também acabou por se inspirar em alguns textos e disse que gostava que eu estivesse presente na contracapa do livro. Muito bem. E eu sempre a dizer que não, que não, que não e depois lá me conseguiu convencer e pronto, aqui estou eu. Ele não disse que não era uma opção, você pensava que era uma opção, mas não era. Pois, foi quase uma imposição. Minha querida, também foi uma forma da Anitta desabafar. Sim. E ir-se sentindo aliviada. Sim, a dada altura fui muito desvalorizada por alguém e isto pensando que não também acabou por me dar um bocadinho mais de autoconfiança, porque foram vivências mesmo muito complicadas. E estar ali também acabou por também a minha estima também subir um bocadinho e o orgulho e mesmo para com os meus filhos, não vou esconder que também não sinto um grande orgulho de estar ali, porque sim, embora ao início não quisesse esta exposição, porque acaba por ser uma grande exposição e como eu digo que sou também um bocadinho envergonhada, perante os meus amigos sou muito brincalhona, sou uma pessoa muito simpática, gostou sempre na risada, isso é uma das características que mais me caracterizam, no entanto, acabo por ser muito envergonhada em certas situações e esta exposição acaba também por me acanhar um bocadinho. Mas pronto, já estou a conseguir lidar e como eu disse, acaba por ser um orgulho, ainda para mais sendo uma fonte de inspiração também para o João, por causa destas vivências bocadinho. O João foi acompanhando? Sim, 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 principalmente nos últimos anos, no último ano, então foi onde houve o auge destas situações que foram mesmo muito complicadas, mas cá estou eu com um sorriso na cara. E vamos em frente, minha querida, agarres aos seus filhotes, que são a força. São eles, são eles a minha força mesmo, são eles que dizem que eu ainda vou ser muito feliz, que eu sou uma grande mãe e modéstia à parte, sou. Não sou perfeita, porque a perfeição não é de hoje. Não chega a desprezar o chão, mas é grande. Ah, não sou pequenina, é um metro e meio, é um metro e meio, mas um metro e meio muito grande. Não, e os seus filhotes que idade é que têm? O mais velho, em janeiro, faz 14 anos. Pronto, já está crescidinho, já dá um abracinho à mãe. Já, já. Se for com a minha, eu tenho uma com, faz hoje 23, não é? Já tenho que olhar assim um bocadinho para cima. Pronto, e tenho a de 14, vai agora a caminho dos 15 em janeiro, mas ela gosta muito de andar de braço de estado comigo, ó. Agora já gosta de andar de mão dada com a namorada. É lá, com 13 anos. Agora já, 14, já quase, pois, agora já são muito precoces, já. Pronto. Também é muito, aquilo também é muito recente. A minha gosta de andar de braço de estado comigo, abraça-me, dá-me beijinhos, pronto, se ela é assim. Aquilo também é muito pesqueiro. Vamos no meio da rua, desata-me aos beijos, pronto, e somos assim. Este no meio da rua já é mais recatado agora, agora já vai entrar naquela, sim. A mim é como a mãe, é desemvergonhada. Sim, mas não bem dizeres qual é a característica física do teu filho mais notória. Qual é que é? A cor dos olhos. Ai, qual é? É azul. Azul. Ah, pronto. Já ouvi quem visse uma fotografia do Rafael e perguntasse se aquilo era uma imagem de Photoshop, trabalhada em Photoshop, porque ninguém acreditava, tanto do Rafael quanto da Adélia. São os dois. Também tem olhos muito claros e isto não pode ser real isto, tem que ser uma imagem trabalhada. Pronto, porque a mãe também tem ali uns olhinhos assim, é verdes ou azuis? Consoante a claridade, eles vão alterando. Muito bem. Mas entre o verde e azul. Muito bem. Então temos o mais veidinho que vai ter 14, não é? Pronto, o Rafael. Depois temos a Adélia. Muito bem. Que tem 12 anos. 12. Irá fazer os 13 em Abril. Que é a cantora. Que é a cantora. Que vai cantar, sim. Vai cantar na apresentação do livro um dia 16. O Rafael toca órgão. Então já temos em uns bons anos. Sim, sim. Ela também andou no violoncelo, mas agora este ano desistiu porque não era bem a praia dela. A praia dela é mais cantar, dançar. Muito bem. E então desistiu este ano. Depois temos o Traquina dos 4. É aquele que vale por eles todos. É porque o outro ainda é muito pequenino. Deixou crescer. Mas este, o Eduardo, com a idade do Enzo, que é o quarto, já me dava muito trabalho. Por isso, acho que o Geno já lá está. Já era pirata. É, desde pequenino. Que vai fazer agora aos 7 anos, no dia 26. Depois temos o Caçula, que tem 13 meses. Irá fazer os 14. Agora no dia 24, que é o Enzo. O Enzo. Muito bem. É, o bebê mais calmo que há uma vez eu lhe dei. É o bebê mais fofinho, não desfazendo os outros. Porque ele transmite tanta... Mas tem que haver aí alguém para equilibrar, não é? Porque senão você dá bem dúvida. Sim, sim. Se eu tivesse outro Eduardo, eu não sei como é que ia ser. Por isso é que eu estava a dizer. Ou seja, é uma mulher aí valorosa e uma mãe muito corajosa, porque para 4 filhos nos tempos que correm... Sim, não é fácil. Porque isto hoje anda tudo a correr de um lado para o outro. Nós mal tempo temos e temos que parar. Nós temos que nos esforçar mesmo a parar, porque eles precisam de nós. Precisam da nossa atenção. Sim, é verdade. Mas os mais velhos já ajudam imenso. E tenho que lhes agradecer e vou lhes agradecer eternamente, porque eles também foram um dos que me fizeram, os mais velhos, os que me fizeram seguir em frente e ultrapassar esta fase menos boa que... São os seus pilares. São, são, sem dúvida alguma. E a Adélia acaba por ser uma mãe para o mais pequenino. E o Rafael, um pai, é giro, porque a Adélia faz tudo ao irmão. Desde dar banho, dar comida, trocar-lhe fralda, tudo. Claro, também com 12 aninhos ela já é completamente independente. É muito engraçado, porque são idades também diferentes, mas lá em casa é tudo uma alegria. A minha mãe, como diz, não são 4 crianças, são 5 crianças lá em casa, por estar-me a contabilizar também. Claro. E estás a ver como ela está a falar tão bem. Eu não digo, aquele só é mágico. Pronto, às vezes também quando começo a falar também não me calma, mas isto é o orgulho dos meus filhos. Nós temos até às 11h50 a que vos falar. Isto também é o orgulho dos meus filhos e pronto, também não posso dizer que também não acabo por ter um grande orgulho em mim, porque sim, não é fácil e acabo por dar a volta por cima e sempre com um sorriso na cara. Ah, minha querida, faz muito bem. E a Anitta é de Tondela? Sim, sou de Moelos. De Moelos. Dois quilómetros, três de Tondela, Moelos. Fregosia de Tondela, Moelos, do Conselho de Tondela. Muito bem. Nasci lá e lá estou. E lá estou. E não abandonou, acho muito bem. Abandonei durante uns anitos, que estive a morar em Tondela, agora regressei outra vez para Moelos. Isso não é abandonar, quer dizer isso. Durante uns anitos abandonei a residência. Foi passar umas férias a Tondela. Foi. E agora voltou. Voltei novamente. Ali a 2 quilómetros. Ia lá todos os dias, ia lá todos os dias, os pais lá. Ainda dá de vir a pé, não é? Quase. Quase. Já fiz muitas vezes a pé. Pois é, então. Já fiz. Quando era mais nova. Claro. Muito bem. Ó João, e agora vamos aqui falar um bocadinho, porque eu tive conhecimento, não é, que a sua vinda aqui ao programa foi lá publicado no jornalinho do Tondela. Infelizmente não os pude trazer, mas vou fazê-lo chegar. Foi publicado em dois jornais de Tondela, no jornal de Tondela, a quem agradeço ao Arménio Pereira. E nós também agradecemos e ficamos todos contentes. E na Folha de Tondela, que também agradeço à direcção, à doutora Maria José Loureiro, esposa do Presidente da Câmara, mais precisamente. Que também publicou. A Folha de Tondela, que sem-me nos presa, obviamente, nenhum pelo jornal Tondela, é um jornal que me diz muito, porque eu colaborei já com a Folha de Tondela, e é um jornal que fez, em Fevereiro, se a mora não me trai soa, 115 anos, sendo o jornal mais antigo do Distrito de Viseu. Por causa é um orgulho que eu tenho colaborar com a Folha de Tondela, ter um jornalista que neste momento está a trabalhar menos, já está com 86 anos, se a mora também não me trai soa, foi um senhor que me conhece desde a África, já vou aqui levantar um bocadinho a ponta de véu, é o autor do prefácio do meu próximo livro, vai ser um romance. Não é este que vai ser o Alexandre de Viseu, ou seja, já tenho outro na mangueira. Já está feito. E da série de invagações já tenho até o oitavo volume prontos. Agora, essa é uma questão da oportunidade. Este é o segundo. Este é o segundo, mas até o oitavo está pronto. Já tem mais seis. E o nono, digamos que está a 80, 90%. Faltam as quadras, que é a parte mais fácil de fazer. Estava a dizer, colaborei com a Folha de Tondela, tenho muito orgulho, com o Jornal Centenário, e já agora também, também cada pessoa para falar de mim, obviamente. Simples com a Folha de Tendere. É... Legenda Adriana Zanotto